Essa posição, ó, aqui ó, tá? Então aqui eu puxo, ó, eu transfiro, aqui eu equilibrei, agora aqui ó, olha, aqui ó, trabalho no interno da coxa. Se eu for lá longe, ó, você passa aqui, ó, fica os dois e transfere pra direita. Deixa o peso aí, troca a mão, pega a mão esquerda, isso, agora vai, vai arrastando, transfere, passa por aqui, coloca lá do lado e sobe o tronco. Os movimentos de transferência de peso que a gente chama, onde eu faço uma flexão de joelhos, né, uma abdução de quadril, estou freando o movimento, tá? E troca, vou pro outro lado, tá? Então são movimentos muito bons que você trabalha com consciência, com controle e ativa os músculos adutores. Então vendo, olha, estou afastando, estou freando o movimento, tá? Estou abduzindo, mas estou freando o movimento. Então eu tenho um trabalho de contração excêntrica, tá ok? Posicionando o joelho, tá? Então, esse exercício é básico, tá? Você aprender a controlar a transferência de peso com o tronco, ok? Ó, transfere, transfere, mas eu vou colocar uma variação nesse exercício e pra isso eu vou chamar a dona Lia, porque ela vai me ajudar aqui, que eu vou colocar uma transferência de peso com flexão. Ok? Primeira, toma posição, pernas afastadas aqui, como eu vou te mostrar, pernas afastadas, aqui, devem encostamento e agora você mantém o tronco estabilizado e faz, vai pra um lado e vai pro outro. Isso, alinha o joelho, tudo alinhadinho, só que no dia a dia a gente não está totalmente alinhado, né? A gente acaba perdendo os alinhamentos. Você pode afastar um pouquinho mais a perna? Isso aí, agora faz o movimento, transfere, isso, e transfere, ok? Então agora eu estou fazendo o movimento de transferência de peso no plano frontal, mas eu vou colocar o movimento no plano sagital. Eu vou colocar o peso aqui, você vai transferir o peso pra cá, flexionar o tronco, pega o peso, agora você passa aqui, fica os dois e transfere pra direita. Deixa o peso aí, troca a mão, pega a mão esquerda, isso, agora vai arrastando, transfere, ele passa por aqui, coloca lá do lado e sobe o tronco, alivia. Legal! Tá bom? Pessoal? Gostei! Se o seu aluno tem tontura, tem cabiritite, não consegue ficar nessa posição, ok, tá? Você trabalha só na transferência de peso, você faz a regressão com o pezinho, tá? Agora, como a alia já está treinada, eu quero fazer o movimento mais complexo, ok? Então vai, flexão, joelho, flexiona o tronco e aí, isso, aqui, olha, agora vai. Fica aí, ó, os dois joelhos, olha, passei pela posição do terra, vai pra lá, transfere o peso, deixa lá, troca de mão, rotação, agora vai, vai arrastando, passa no meio, vai empurrando, empurra, empurra, empurra e subiu, ok? É bom voltar pro meio, quando o seu braço já subiu, pode... Não, você vai, movimento completo, tá ok? Você vai, pega, transfere o peso, passa os dois, fica assimétrico, esse nós estamos fazendo, na verdade, é um split squat, é um agachamento com transferência de peso, eu tô fazendo, na verdade, é um agachamento assimétrico, ok? É um assimétrico, aqui simétrico, aqui assimétrico, ok? Então, olha, mais uma vez, flexiona, flexiona o tronco e vai a mão lá, isso, pega, isso, aqui, olha. Agora vai passando, olha, passa, empurra lá, isso. Transferência de peso, ó, interno da coxa, agora troca de mão e vai, puxa os dois e isso, e subiu. Eu prefiro, pros alunos que estão iniciando o treinamento, tá? Faz pra direita, faz pra esquerda, volta e pausa, ok? Professor, eu posso fazer quatro vezes em seguida a posição de flexão. Muitas pessoas podem sentir desconforto, ficando muito tempo com flexão de tronco, né? Flexão, na verdade, tem uma flexão de coluna lombar, uma flexão de quadril. Tô nesta posição, ó, aqui, ó. Tá? Então, aqui, eu puxo, ó, eu transfiro. Aqui eu equilibrei. Agora, aqui, ó, olha, aqui, ó, trabalhando no interno da coxa. Se eu for lá longe, ó, ó, lá longe, agora eu vou muscular, ok? Lá longe, muscular. Isso, ok? Agora, professor, se eu não puder, por exemplo, pôr a cabeça assim, eu posso, adianta eu pegar, por exemplo... Seguro o peso aqui. É, eu seguro o peso. Afasta a perna. E posso fazer, treinar isso. Aí. Isso. Isso. Perfeito. Sem ou com dois dumbbells, né? Um em cada mão. Aí eu posso fazer isso. Isso, isso. É um bom exercício pra você utilizar no início, pra pessoa melhorar pelo quê? Consciência, controle da respiração. Então, pessoal, no treinamento, não precisa ter pressa. Todos esses exercícios, qual que é o foco? Força, força dinâmica, estabilidade do corpo. Trabalhamos os músculos adutores, tá? Numa fácil, ali, abduzir. Agora, quando eu faço a transferência de peso, olha, eu tô freando o movimento. Eu tô alongando com tensão. Aí eu coloco mais carga, aí eu trabalho os adutores. Tá ok? Gostei. Tá bom? Muito bom. Até o nosso próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Então, amigos, gostaram das nossas dicas? Foco nos adutores, ok? Esse é um exercício excelente. Nós mostramos as adaptações para os idosos, na posição em pé, nas transferências de peso, e até para aquele aluno mais treinado, e que você vai, então, aumentar a amplitude de movimento. Não se esqueça, vai lá na minha bio e se inscreve no nosso curso Treinando Idoso. Ele está ativo. Nós esperamos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe seus comentários. Nós adoramos. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.